Mas a gente fala agora, Alfredo, de acidentes de trânsito. Ontem nós tivemos também acidentes registrados aqui em Três Lagoas. E com bicicleta elétrica, Alfredo Neto. Muitos adolescentes, inclusive, usando, utilizando essas bicicletas elétricas sem a menor noção de trânsito. É, Ana, infelizmente, é a famosa imprudência. No final da tarde de ontem, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Puro, no meio de duas viaturas e um corpo de bombeiros, a Polícia Militar e o setor de trânsito do município, por meio dos agentes que controlam o tráfego, precisaram ir no cruzamento da Capitão Olinto Mancini com a Jarim Mercante, aonde duas bicicletas no avião colididos. Uma bicicleta elétrica e uma bicicleta comum. No local, duas adolescentes que estariam nessa bicicleta elétrica teriam batido em uma bicicleta que era conduzida por um homem após essas adolescentes tentarem fazer uma conversão à esquerda. Elas estavam na ciclovia, a bicicleta fazia o sentido contrário e essas adolescentes tentaram fazer a conversão à esquerda e acabaram colidindo com essa bicicleta conduzida por esse masculino. As três vítimas foram ao solo, tiveram lesões leves, escoriações, alguns hematomas. O corpo de bombeiro socorreu o homem para a UPA e uma das adolescentes também para a UPA com escoriações. Devido uma das adolescentes ter ali desmaiado no momento da colisão e acordado posteriormente, foi ali procedido o transporte dessa adolescente para o hospital auxiliadora, aonde ficou submetida aos cuidados médicos para fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Depois do socorro das vítimas, a Polícia Militar e os agentes municipais de trânsito deslocaram para a DEPAC, aonde foi feito o registro da ocorrência de lesão corporal por acidente de trânsito e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil caso as partes resolvam proceder com a investigação policial. Mas o que chama acidente, Ana, que o trânsito até bicicleta com bicicleta está causando aí lesões nos usuários que utilizam as vítimas de Três Lagoas, Ana. E quem estava errado nesse caso, Alfredo? Ana, geralmente quem faz a conversão à esquerda tem que esperar quem está no sentido oposto completar ali o trânsito, passar pela pessoa. De acordo com o relato dos policiais que atenderam a situação, a bicicleta elétrica que era conduzida pelas adolescentes tentaria fazer a conversão à esquerda e acabou colidindo nessa bicicleta com um homem que fazia o sentido oposto, então ali causando esse acidente. Segundo os relatos, as adolescentes não tiveram a prudência de esperar esse ciclista passar e assim completar essa conversão à esquerda que elas fariam para acessar a Jari Mercante, Ana.